O grupo de criminosos que fez reféns em um restaurante dentro de um posto de combustíveis em piedade foi indiciado hoje por cinco crimes. Esse homem que prefere não se identificar mora perto do posto onde 11 pessoas foram mantidas reféns. O medo agora faz parte da vida de todos por aqui. Agora a gente fica meio receado de chegar aqui. A gente espera que nunca mais aconteça isso, né? Seis homens foram presos preventivamente e agora, um mês e meio depois do crime, o inquérito policial foi concluído. De acordo com a Polícia Civil, seis criminosos que fizeram 11 reféns no restaurante deste posto de combustíveis que fica na SP-79 em piedade, fazem parte de uma quadrilha especializada no roubo de caminhões. Eles foram indiciados por cinco crimes. Associação criminosa, roubo qualificado, tentativa de homicídio de agente público, cárcere privado e porte de arma de uso restrito. O caso aconteceu em 9 de julho. Depois de uma tentativa de roubo a um caminhão na rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu, o bando foi perseguido pela polícia rodoviária por 139 quilômetros. Os bandidos estavam armados com fuzis. Houve troca de tiros e dois policiais foram atingidos. Quando chegaram neste posto de combustíveis da SP-79 em piedade, os homens fizeram 11 reféns no restaurante. Foram três horas de negociação até que os homens se rendessem. Com eles foram apreendidos três fuzis, seis coletes balísticos, duas pistolas, uma grande quantidade de munições e bloqueadores de sinal do celular.